Pra você que curte um pagode, é logo depois da vinheta, você não pode perder, não sai daí. São sete anos de história, eles já abriram shows como Carlinho do Cruz, Exalta Samba, Sorriso Maroto e muitos outros. Eu tô falando de um grupo melhor assim, e o Zino Cultural, é claro, não podia ficar de fora dessa noite incrível. Então vem comigo conferir tudo que aconteceu hoje. Vamos embora! Eu não consigo parar de pensar em você, descobri o mundo ao te conhecer, eu não consigo parar de pensar em você, o que de melhor podia acontecer. Meninos, queria saber como é que tá a expectativa pra noite de hoje. Expectativa muito grande, a gente já tá sabendo que tem surpresa do nosso fã clube aí em cima, a gente tá doido pra subir, cantar pra todo mundo que tá aqui presente hoje nessa noite maravilhosa, que é a comemoração do nosso sétimo ano. Sete anos de melhor assim, como é que começou essa história? Eram dois grupos, o Sábio e o Igor, de um grupo. Eu e o Nec, o Lu era de outro grupo. Aí a gente juntou, ficou tudo melhor assim. Como é que é esse casamento aqui pra dar certo? Acontece de tudo, tem brigas, tem abraço, tem choro, mas no final é tudo amizade pura. Já que é uma família, todo mundo conhece todo mundo, quer saber qual que é o mais bagunceiro daqui? Olha pra ele. Rodrigo, é. Tá cara de bagunceiro, né? Ele é 100% bagunceiro. E o novinho da turma é ele? Isso. O novinho da turma. Chato pra caralho, nossa senhora. Ô novinho chato, gente. Coronel da banda. Isso que eu queria saber, quem que é o certinho, coronel da banda, é você então? É ele. Você é o mais novo, é você que comanda todo mundo, é isso? Eu pego no pé dos meninos assim, mas falar de certinho, eu sabia, sabia o mais certinho. Não, esse é o certinho. Eu sou certinho. Quero saber o seguinte, o que que a gente vai ver no show hoje? Muita alegria, muita descontração, um show top pra vocês, com muito samba romântico, muito pagode, muito axé. E a presença dos nossos amigos do Pravalê também, que vão estar aí, vamos quebrar tudo. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, nessa cidade que nós temos um carinho, um respeito muito grande, e estar aqui com os meninos o Melhor Assim pra gente é sempre um grande prazer. Juninho, como é que surge essa ligação da Live Produções com a banda? Sete anos já, a gente já tem uma amizade pessoal, tem amizade profissional, então sempre fizemos vários eventos juntos, e agora de um tempo pra cá a gente começou uma parceria, sempre a gente tá fazendo aqui na Toca Live com o Melhor Assim. Estou chegando aqui agora, e falando na moral. Se você gostou do vídeo, dá um like no final, isso aqui tá bonitinho, isso aqui é pra você, tá que a minha rapaziada é Melhor Assim e pra Bahia. Música Música Vou chegar devagarzinho, vou chegar no sapatinho, quem tá tocando o cavaco é o meu parceiro, meu mano, o Bruninho. É só curtir e compartilhar É isso aí, gostou, curtiu, dá um like Se inscreva no nosso canal, compartilha Beijo e até a próxima E aí